Cidadania e segurança pública, apoio cultural, imobiliária modelo, administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações, Intexol Soluções Inteligentes em Aquecimentos, FADISMA, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado, com direito e ciências contábeis, educando para um futuro de oportunidade. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Olá, eu sou o João Ricardo Vargas e estamos dando início, a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação efetiva no nosso programa Cidadania, todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET TV Santa Maria. Hoje, mais uma vez aqui nos estúdios e um programa especial, porque é a semana que antecede o nosso Natal. Agradecemos também a participação dos nossos apoiadores culturais. FADISMA, a experiência que você merece e que o mercado exige. Qualidade e inovação na educação para um futuro de oportunidades. Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. A Imobiliária Modelo, há 30 anos no mercado imobiliário de Santa Maria. MICHELLE, decorações, cortinas, tapetes persianas, a sua casa de cara nova. INTECSOL, soluções inteligentes em aquecimento. A INTECSOL faz parte do grupo Agrimec. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim com o seu jeito de ser. Postos de combustíveis Paduim. A qualidade dos seus produtos é o seu diferencial. Confiança absoluta para o perfeito funcionamento do seu veículo. Bem, como falei na abertura, o nosso programa hoje especial e toda aquela harmonia, todo aquele jeito contagiante do Natal que estamos vivendo nesta semana. Por isso, estamos trazendo aqui com muita satisfação, com muita alegria, o professor já aposentado da Universidade Federal de Santa Maria, professor Odilon Mainardi, professor que tem à frente o projeto Papai Noel Ajuda Você a Sorrir. Professor Mainardi, obrigado por estar aqui com a gente. É um orgulho, lhe digo que é um orgulho de estar aqui participando junto com o senhor no nosso programa, porque a gente tem o conhecimento de parte da história e por isso que a nossa direção fez o convite para que o senhor estivesse aqui conosco, trazer um pouquinho dessa história que nós temos sim que estarmos sempre fazendo esta, trazendo esta mensagem, trazendo esta informação para a comunidade de Santa Maria, que é um gesto bonito, é uma, tudo aquilo que antecede o Natal e que nós vivemos no Natal, nós temos sim que estarmos aí divulgando para a comunidade de Santa Maria. Obrigado, viu, professor? Inicialmente, muito obrigado pelo convite, é uma alegria, uma honra muito grande participar do teu programa, coronel. Às vezes, Varguinhas, posso chamar de Varguinhas? Isso mesmo, graças a Deus. Estamos em família. Verdade. Realmente, para nós é uma alegria muito grande de coordenar, executar este projeto já na 16ª edição. Papai Noel Ajuda Você a Sorrir. São 16 anos consecutivos que no período de novembro, meados de novembro até 20, 22 de dezembro, nós fizemos a distribuição desses kits para as crianças carentes e também não carentes que, a partir do ano passado, começamos a atender também os colégios de creche mais centrais da nossa cidade. Perfeito, perfeito. Professor, nos dá um pouquinho da história, como começou este projeto? O projeto começou no ano 2001, graças a um trabalho da professora Ana Paula Rorato Mainardi, professora de Odontopediatria do curso de Odontologia da Federal de Santa Maria, juntamente com as então alunas, me foge o nome agora, Silvia Pitã e Carolina Covolo Silva, que foram alunas da professora e que organizaram este projeto. E nós, naquele ano, já começamos a colocar em execução. Naquele primeiro ano, estivemos na Vila Lídia, numa capela, humilde e simples, e que entregamos 415 kits naquele local, graças a uma motivação que aconteceu naquela comunidade. Já iniciou, professor, com 400 kits? É, 415. Olha aí. Num outro dia daquele mesmo ano, nós estivemos no shopping Santa Maria, no centro da cidade, e todas as crianças que passaram naquele presépio, que tinha o Papai Noel, receberam por volta de 900 e poucos kits também, que passaram naqueles dois períodos que antecederam o Natal. Então, já foi um sucesso o lançamento deste projeto em 2001. Completamos 2011, perdão, este ano, 16ª edição, e já ultrapassamos a cifra de 107 mil kits distribuídos. Meu Deus. Então, praticamente, um terço da população Santa Maria, se vamos fazer por números, Por números, um terço. Já recebeu kits de prevenção de higiene bucal. Então, o projeto é um projeto simples, humilde, não tem, é amadorística, não tem profissionalismo, não tem assessor de imprensa, sou eu que faço tudo no sentido de divulgar, promover... Professor, no futebol se diria que o senhor cobra o escanteio e corre para a cabeça. É, é mais ou menos isso. E muitas ocasiões que a gente tem visitado creches e colégios, que a gente vai comentar alguma coisa apresente disso aí, eu tenho ido sozinho, porque os alunos do curso de odontologia da Federal Santa Maria, e algumas vezes aconteceu da presença de algum aluno da odontologia da Unifra, eu tive que me deslocar sozinho por zonas perigosas de Santa Maria, com difícil acesso, mas que a gente vai com carinho, com amor para essas crianças que são beneficiadas. Então, isso se tornou uma rotina e bastante cassativo. Este ano foi um pouquinho prejudicado por greve de colégios estaduais, bastante feriados que picharam o feradão, então a entrega, a doação desses kits não foi assim integral como imaginava. Mas restam ainda alguns dias deste ano, e ainda o começar o ano letivo do ano que vem, fugindo um pouquinho do nome do... Ah, sim, sim, claro. Até para aproveitar que ainda tem esses kits para fazer. E eu quero fazer assim um pequeno parênteses a respeito dos kits. Os últimos cinco anos, a doação integral foi da Colgate. Eu vou dizer abertamente... Correto, sem problema nenhum. Em anos anteriores, outras indústrias da área de higiene bucal da odontologia brasileira foram parceiros, como a Oral-B, a Johnson e a Condor, que é próxima aqui de Santa Catarina, foram parceiras. E nós tivemos umas dificuldades no começo, são atrações, são curiosidades. Exato. Que nós recebimos os componentes do kit, que depois o senhor vai mostrar também, separados, e nós tínhamos que juntá-los num saquinho, na minha residência, e esses alunos do curso de odontologia, voluntários, mais uma vez, muito obrigado, ajudavam a montar os kits. E também o panfleto educativo que compõe esses kits, eram xerocados às cursas da família Mainardi. Certo. E depois, então, eram levados para serem distribuídos. Agora, vocês imaginam a gente juntar, copilar, mais ou menos, cinco, seis, sete mil kits, colocando os componentes nesse kit para serem distribuídos, e fechar eletricamente para ser... É um trabalho bastante árduo, principalmente, com essas temperaturas elevadas, que nos últimos anos têm sido bastante castigantes para nós. Nesses períodos. Então, o projeto chama-se Papai Noel da Você Sorrir, porque usa a figura do Papai Noel Bom Velhinho, que em vez de dar balas, bombons e guloseimas, tão comum nessa época, procurando cativar, dar carinho para essas crianças, nós usamos a figura do Papai Noel Bom Velhinho, o projeto usa, eu só executo, de entregar a essas crianças uma palestra de motivação sobre promoção e valorização de saúde bucal. E entregar eles a um produto que vá manter o seu sorriso bonito, alegre e saudável. Então, agora, desmistificando o que tem no kit, ele tem uma escova de dentes, o senhor quer abrir para mostrar ao público. Isso, já vamos mostrando aqui para o nosso telespectador. Então, o que tem no kit? Tem uma escova dentária pequena para crianças de 0 a 10 anos, muito útil. Depois nós vamos ter alguns comentários sobre a escova. Tem um creme dental também, muito usado. Um sabonete para fazer a higiene das mãos. E um panfleto educativo que tem diversas, diversas... Vou passar as suas mãos de novo. Diversas instruções. Aqui está escrito o doutor Dentusso. Diversas instruções de como fazer a escovação correta dos dentes, a higiene oral. de utilizar a água também, das maneiras corretas, economizando a água, sob ecologia, sob cuidados que as famílias têm que ter sobre os dentinhos das suas crianças, seus afiliados, seus netos, de maneira que eles não sofram dores que levam corretamente e irregularmente ao cirurgião dentista. Então, tem uma série de instruções nesses panfletos que nós procuramos, então, durante a nossa visita em creches e colégios, que por 16 anos fizemos graciosamente. Sim. E muitas vezes financiado por pessoas da família. Faz parte do... Exato. E que a gente agenda creches e colégios, previamente, se dirige a esses colégios nesse dia e nesse horário. Nos últimos 13 anos, nós temos passado um DVD sobre higiene local. Ah, sim, sim. Que dura uns 15 minutos, mais ou menos. Depois, se os alunos da odontologia me acompanham, ou não, a gente interage com as crianças. Nós temos um fantoche, que é um cachorro tamanho grande. Não, trouxe aqui, porque... E um elefante que tem dentes humanos e escovas, macroescovas, dentes mais ou menos de um metro. Que mostra a forma da escovação. E chamar a atenção dessas crianças. Já que estamos falando sobre isso aí, nós temos, assim, que dizer que a escova dentária, ela é... deve ser trocada de 3 em 3 meses. Quando as suas cerdas se abrem, trocam de coloração as mais sofisticadas, elas estão escabeladas, nós chamamos de um termo bem comum, deve ser... Ela perde seu efeito, não tem que ser trocadas. E a quantidade de creme dental, que deve ser cruzada na cabeça ou na parte ativa da escova, tem que ser o tamanho de um grão de ervilha ou de um grão de feijão. E deve ser fazimentos suaves. A outra coisa que eu gostaria de chamar, que esse programa tem que ter uma grande audiência, uma grande visibilidade pela população de Santa Maria e municípios vizinhos, é que o banheiro nosso geralmente é o pior lugar que nós temos de guardar a escova. Olha aí. Infelizmente, assim, mas é um hábito brasileiro e mundial, então nós temos que resguardar essa escova da seguinte maneira. Por causa da quantidade de... Germes e bactérias. Germes e umidade. Umidade constante. É. Então, no banheiro, geralmente, depois de usar uma escova, a gente faz uma higiene de escova rápida, mesmo com água corrente, procura secar moderadamente. E quando, se possível, se tem um box, uma capinha, de cobrir essa cabeça da escova, a cerdas da escova, se cobre e se guardar num armário. Perfeito. E não deixar essa escova exposta num copo. E muitas vezes, essa escova, encostando as cerdas dela, nas cerdas de mais uma outra pessoa da família, de um irmãozinho, de um pai, de uma mãe, de um vovô, de uma vovó, pode passar germes, bactérias de um para o outro e transmitir a doença cárie e, às vezes, problemas periolamentais futuros. Então, isso é uma recomendação que a gente procurou fazer dentro desse programa. Muito bom. Muito bom. Esclarecedora que as pessoas têm que, mais ou menos, cuidar. Então, guardar num ambiente fechado de maneiras que a gente possa ter um pouco mais de segurança. Nós estamos falando de segurança também em comunidade. Para, às vezes, guardar essas escovas. Então, isso é o mínimo que a gente devia fazer. E um outro detalhe que eu gostaria de dizer é que as escovas de boa qualidade, elas têm na sua embalagem um seguro de uma entidade nacional que eu me orgulho e vibro em dizer que por nove anos consecutivos eu pertenci à diretoria executiva da Associação Brasileira de Ontologia Nacional, mesmo aqui em Santa Maria, morando em Santa Maria, em que essa associação nacional tem um departamento de análise dos produtos ontológicos que certifica produtos de higiene oral que são de garantia para que a população possa depender o produto de qualidade. E não imitações, coisas vindas de outros países, imitações aí que comprometem a qualidade e o bom funcionamento dos produtos. Então, existe essa logomarca aprovada pela BO Nacional num círculo pode comprar que são produtos de alta categoria e grande seguridade. Garantia. Professor, normalmente o que se nota no país como nós vivemos são algumas culturas e que nós desenvolvemos lá de geração pós-geração e que são erradas. Então, a importância além de ter toda e aproveitar toda esta imagem do Natal que foi aproveitada dentro do projeto de se trocar e se receber informações precisas, informações técnicas de quem realmente entende do assunto. Então, realmente, esta informação que o senhor está dando a respeito de como se guardar a escova após a escovação e tudo mais, eu digo com absoluta certeza que muitas e muitas pessoas não têm esse conhecimento e que após estarem vendo o nosso programa aqui vão tentar mudar um pouco esta cultura aí, né? É verdade. E assim, muitas outras informações que a gente poderia num programa, não é um programa clínico de dar explicações, um programa festivo que cede o espírito natalino, esse momento de presentes e de comemorações em família, não vamos assim esclarecer algumas coisas, mas prontamente num outro momento a gente pode trazer... Eu já fico então aqui o convite para que o senhor participe novamente do nosso programa já no ano que vem porque o nosso programa professor Mainardi, o que que é? Ele é cidadania e segurança pública. Então, essa parte que nós estamos falando aqui é cidadania pura. É uma cidadania. O ato do senhor estar aí fazendo todo esse trabalho a mais de... Fechando agora então 16 anos, né? É um trabalho puro de cidadania. Então, eu deixo aqui os parabéns para o senhor e que é um orgulho saber disso e que isso também possa contagiar outras pessoas porque quando nós trazemos aqui os nossos convidados, professor, a gente também tenta transmitir isso de que vem cá, tem tantas pessoas aí a gente fala aqui a professor aposentado. Não, não é aposentado como se diz no nosso... na nossa profissão de policial militar se diz ah, ele está na... ele se aposentou, ele está na reserva, ele é inativo. Não, não somos, estamos em atividade, estamos fazendo e todos nós podemos fazer uma série de situações aí voluntárias como o senhor vem fazendo já ao longo de todos esses anos. É, isso para nós é uma alegria muito grande e assim, eu tive um pensamento anos atrás quando eu assumi de executar e coordenar esse programa, essa campanha que eu tinha que doar um pouquinho mais para a comunidade no sentido de que eu recebi num curso superior que foi o curso de odontologia. Eu fui formado na primeira turma do curso de odontologia da Maria. Eu ia chamar atenção agora porque além disso é um... a primeira turma de odontologia o senhor faz parte da primeira turma. Primeira turma em 11 de dezembro de 1964. Completamos 53 anos de formado há poucos dias agora. Meu Deus. Então eu acho que é o mínimo que a gente tinha que doar à comunidade. Que bacana. Eu que vim da zona rural distrito de segredo era município de Sobradinho. Hoje é município de segredo. Vim daquela... de uma colônia cursar um curso superior em Santa Maria e voltei a clinicar levando a odontologia no interior. No interior do interior. local que praticamente a odontologia não existia. Fiquei por dois anos para satisfazer também a vontade do meu pai que eu agradeço muito a formação que ele deu para todos os filhos que quiseram cursar alguma universidade ou algum curso de nível médio. E que realmente eu batalhei e depois fui convidado dois anos de pós clinicar em segredo em Vila Segredo não era em segredo. É clínica em segredo. Eu fui convidado a lecionar aqui no curso de odontologia e assumi a cátedra em 1967. Olha aí. E fui galgando todos os postos. Três anos após a formatura. Dois anos. Dois anos após a formatura. E aí fui galgando todos os postos no magistério superior e saí como professor titular da disciplina de dentística operatória na qual me orgulho muito de ter participado. E uma outra curiosidade que após 20 anos de formado por influência do projeto Papai Noel ajuda você a sorrir. Eu fui homenageado por uma das turmas do curso de odontologia como homenageado especial. Olha aí. Em reconhecimento a esse grupo de alunos que trabalharam voluntariamente e assim com amor e dedicação nesse projeto que olha me orgulha muito de ser um dos pioneiros talvez no país. do país e o coordenador local aqui com uma transparência uma segurança e uma continuidade junto a todos os órgãos de higiene bucal do país que conhece esse projeto. Que maravilha. do setor odontológico. Que maravilha. Professor já nos avisaram lá que nosso bloco terminou eu quero aqui aproveitando também esse momento que nós estamos vivendo dizer que nós primeiro eu estou sendo privilegiado hoje estar aqui com o senhor pela sua história a gente vê assim pessoas que vêm do interior humildes e que conseguem conquistar o que o senhor conquistou e eu sempre digo e aqui um incentivo para a questão familiar nós temos que cada vez mais estarmos unidos em torno da nossa família porque o seu pai a sua família a sua mãe que conseguiram fazer com que a família fosse o que é hoje esse filho que é hoje um orgulho para a família um orgulho para a cidade aonde trabalha e um orgulho da nossa Universidade Federal de Santa Maria sem dúvida nenhuma e que continua aí de forma ativa mostrando e demonstrando tudo aquilo que foi angariado durante todo esse tempo que Deus lhe ilumine e que lhe dê muita saúde para que o senhor continue por mais de 16 anos 20 anos com esse trabalho maravilhoso para toda a nossa comunidade muito obrigado pela oportunidade e só queria deixar para os telespectadores essa mensagem nesse Natal dê um sorriso de presente olha aí eu acho que o mínimo que nós podemos fazer abraçar um vizinho uma vizinha um amigo uma pessoa que a gente nem se conhece mas se cruza pelas ruas nesse período natalino vamos dar um sorriso um abraço um sorriso de presente como nesse Natal e com muita alegria muito obrigado um feliz Natal a todos os telespectadores essa casa eu tenho vindo com uma certa frequência que é parceira nessas ações comunitárias que eu faço tem divulgado bastante os meus trabalhos e tem uma outra parceria que o senhor esteve eu tenho documento lá em casa que é o varal da solidariedade pelo índice Santa Maria lá no índice Santa Maria que poderemos falar numa outra ocasião também sobre as ações perfeito muito obrigado parabéns pelo programa que continue por muitos e muitos anos esse programa trazendo informações para a comunidade de Santa Maria obrigado bem pessoal nesse primeiro bloco e hoje como falei no início um programa especial onde nós vamos apresentar aqui apresentamos o professor Maynard e vamos fazer o segundo bloco também dentro desse mesmo mote fora dos nossos estúdios mas dizer aqui que são exemplos como o do professor Odilon Maynard que nos incentiva e nos motivam a continuarmos os trabalhos e também fazermos como eu disse para o professor o exemplo de que todos nós podemos sim fazer alguma coisa diferente na nossa comunidade e está aqui o professor Maynard para fazer com que isto que eu estou dizendo sim se torne realidade desta forma nós encerramos aqui o primeiro bloco agradecendo o professor Maynard desejando a ele a família e toda aquela equipe que faz parte deste projeto muito bonito e que acaba mudando a cultura e este é o grande objetivo do projeto mudar a cultura e trazer mais saúde principalmente para a nossa comunidade mais carente de periferia da nossa cidade que isso tudo continue por muitos e muitos anos com a benção do grande pai o nosso criador nós vamos fazer um breve intervalo não saia daí já voltamos Cidadania e Segurança Pública Apoio Cultural Imobiliária Modelo Administração de Condomínios Vendas e Aluguéis Michele Decorações Intexol Soluções Inteligentes em Aquecimentos Fadisma uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado com direito e ciências contábeis educando para um futuro de oportunidade Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem apoio a eventos lazer e gastronomia Hotéis Morotim com seu jeito de ser A vida nos apresenta desafios mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz somos unidos por sermos especiais afinal se fôssemos iguais tudo seria tão sem graça ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo Cantando Santa Maria Denise Reis Quero voltar no tempo e viver o que não vivi Quero testemunhar o amor da Índia em Mengui e cultivar a semente lendária que esta paixão inspirou Quero colher vagalumes às margens do Itembé para iluminar as sendas de liberdade dos tapes minuanos e guaranês Quero abraçar meus ancestrais que vieram de longe muito longe para servir o império e plantar seus sonhos aqui Quero beijar a boca dos montes e saborear notas e saborear notas de esplendor Verde riso sonoro que fortalece mais e mais meu amor Quero exaltar a coragem dos heróis das revoluções e desfraudar bandeiras de paz nas fronteiras deste vigoroso coração Quero voltar no tempo e viver o que não vivi Até que a vida me plante entre os seios de Maria Terra Santa em que nasci Na vida você tem muitas escolhas Qual caminho seguir Qual escola estudar Qual profissão atuar Em quem confiar É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas Casa Maria Amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico Uma conversa pode transformar uma vida Por isso compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém O CVV está com um número novo Ligue 188 A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado Atendimento 24 horas Disque 188 e converse com um de nossos voluntários CVV Centro de Valorização da Vida A linha que faz você seguir em frente Pessoal, estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública Agradecendo sempre a sua audiência a sua companhia todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET TV Santa Maria Como falamos durante o primeiro bloco agora já fora dos nossos estúdios nós estamos aqui na casa da Maria Clara e da Cicernair Mendes Cicernair Mendes que tem um projeto e que fez um projeto muito bacana muito legal e agora está trazendo o resultado deste projeto para este momento que nós estamos vivendo do que é a semana que antecede o Natal por isso que nós estamos aqui e nós vamos chamar ela de Cice que todo mundo te conhece como Cice não é Cice? Cice é assim Cice 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 obrigado por nos receber aqui na tua casa junto com a Maria Clara nós queremos que tu conte um pouquinho para nós a primeira parte aquilo que antecedeu o que nós estamos vendo hoje que é a questão do Natal toda aquela situação da Maria Clara que é a maricota pão de mel como foi tudo isso para juntar aquele dinheiro para que a Maria Clara pudesse fazer a cirurgia dela Certo bom tudo bom a gente começou a fazer os pãezinhos de mel para poder buscar o valor para a cirurgia da Maria e as coisas foram acontecendo muitas pessoas ficaram sabendo foi envolvendo mídia, tv, rádio e foi crescendo e as pessoas foram nos ajudando de formas de formas que a gente nem imaginava pessoas vinham aqui em casa além de comprar os pãezinhos nos ajudavam pessoas que a gente nunca viu na vida vieram aqui e nos ajudaram e a Maria graças a Deus fez a cirurgia dia 7 de julho lá em Porto Alegre foi 7 de julho a cirurgia dela 7 de julho lá no instituto de cardiologia e o valor total foi 75 mil reais o valor sim foi um pouquinho mais com os gastos mas girou em torno de 75 mil reais quase 100 mil quase 100 mil e a comunidade de Santa Maria toda fez essa ajudou uma boa com as doações e os pãezinhos que a gente vendeu mais na Páscoa mas muito mais nos dias das mães também está nos dias das mães daí o valor com os 40% mais ou menos mais de 60 mil reais depois um advogado conseguiu com a gente uma liminar que a Maria Clara ganhou no dia do aniversário dela dia 16 de junho que a juiz assinou metade foi a prefeitura de Santa Maria e a metade foi o governo do estado 65 mil eles coisaram e o restante daí a gente complementou com exames e a gente continua ainda levando ela todo mês tem todo um acompanhamento pós durante um ano ela está tomando medicamento e ela para a gente cuidar para não rejeitar a prótese sim perfeito Cissa como é que foi essa ideia do pão de mel e aí tem a questão dos copos também né como que surgiu essa ideia sim veio o primeiro pão de mel só que a gente viu que não ia conseguir juntar esse valor só com os pães só com os pães daí depois a gente teve uma campanha muito bacana nossa a gente não vai esquecer o resto da vida que foi lá na instância do Minoano que no rodeio do Cone Sul teve uma campanha muito nossa foi um envolvimento nosso agradecimento a eles para o resto da vida sim e mesmo assim o valor não vai dar é muito dinheiro tu juntando de um em um como diz o outro um pouquinho aí a gente resolveu fazer os copos os copos e aqueles enfeitinhos que vai em cima do chimarrão um amigo nosso veio aqui e nos deu a ideia vamos fazer mandamos fazer a gente mandou fazer quatro mil copos e a gente vendeu quase três mil copos sobraram mil e duzentos copos daí na semana da criança a Maria juntou mãe vamos dar para alguém aí a gente foi numa das creches que a gente vai ir esse final de semana cinquenta e poucos cinquenta e sete copos eu fiz pãozinho de mel pequenininho botei dentro bate melo e ela entregou para as crianças daí no natal eu disse Maria vamos dar uns copos no natal daí ela disse não mãe criança não gosta de ganhar copos quer ganhar brinquedo olha só e aí disse então tá vai fazer como ela vamos fazer uma magia de natal ela que teve essa igreja uma magia de uma magia eu digo sim ah e ela usou essa palavra magia uma magia de natal de como assim magia transformar copos em brinquedos daí a gente começou né daí buscamos parceiros a gente precisava de ponto de coleta né que a gente conseguiu vir aqui daí a gente conseguiu mais de dez pontos de coletas né e as pessoas foram pedindo ah eu quero te ajudar eu quero fazer então a gente acho que a gente beirou ali trezentos e poucos brinquedos porque a gente tem muito brinquedo na rua ainda para buscar até cesta que ainda estão que não foram recolhidos sim então vai dar para as instituições que a gente se propôs outra entrou em contato conosco para a gente ir essa semana e o que sobrar a Maria quer levar tipo nos lugares longe ela disse mãe tem lugares que o papai noel não chega né assim é muito longe muito legal então a gente vai ir com ela né no dia do natal a gente vai de carro e vai com o papai noel entregar que bacana que bacana Cissa o grande objetivo do nosso programa vir hoje até aqui foi justamente nós trazermos né este exemplo de que a comunidade se uniu muito para ajudar a Maria Clara né e via vendo vindo da própria cabeça dela essa história de que sobraram então esse material e que esse material poderia ser transformado em brinquedo e a gente está trazendo essa realidade aqui então o grande objetivo é fazer com que a comunidade tenha conhecimento né de tudo aquilo que ela ajudou e que ela não está ajudando nesse momento só a Maria Clara né então como tu falaste agora né são mais de 300 brinquedos em torno de 300 brinquedos que irão deixar muito feliz no dia do natal além de tudo que foi conquistado para a Maria Clara né que ela está em perfeita saúde hoje está saudável graças a Deus que ela vai estar aí retribuindo mais umas 300 crianças que vão estar aí gratificadas também recebendo um pouquinho daquilo que ela conquistou também então a gente quer desejar para ti Cissa para toda a família um feliz natal e que Deus abençoe cada vez mais vocês né e que a saúde da Maria seja cada vez mais perfeita e este toque de solidariedade que bateu no coraçãozinho dela de forma efetiva né bateu no coração que ela vai levar eu tenho certeza junto com vocês para o resto da vida aí também tentando sempre ajudar aquelas pessoas que mais necessito tá bem muito obrigado eu agradeço mais uma vez tu estás nos recebendo aqui na tua casa tá bem pessoal agora nós vamos ouvir a parte principal da nossa da nossa visita aqui nós vamos chamar a Maria Clara né que a Maria Clara vai nos explicar como é como como teve toda essa ideia e como que vai ser operacionalizado esta entrega destes presentes tá bem vamos fazer então aqui o recebimento da Maria Clara estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública como falei para vocês no primeiro bloco lá nos nossos estúdios nós estamos fazendo hoje um programa especial somente com eventos do Natal e pessoas que estão participando de forma ativa nessa semana que antecede o Natal e como vocês já notaram nós estamos fora dos nossos estúdios neste momento e estamos na casa da Maria Clara a Maria Clara que vocês já conhecem todo toda a sua história como começou e a Maria Clara vai nos contar agora um pouquinho de como surgiu a ideia de fazer com que esses presentes que vocês estão vendo vão ser doados enfim repassados para outras crianças e é sim um fato específico de solidariedade e de que o reconhecimento de tudo aquilo que as pessoas fizeram pela Maria Clara Maria Clara grande abraço para ti um beijão eu quero que tu me diga como é que surgiu a ideia desses presentes todos de vocês agora repassarem para outras crianças conta um pouquinho para a gente disso essa ideia surgiu por causa que a mãe falou nesse Natal como sobrou muito copo da minha campanha a mãe falou vamos dar os copos para as crianças só que daí eu falei mãe criança não gosta de receber copo gosta de receber o que? presente então a gente pode fazer uma magia de Natal vamos pegar todos esses copos e transformar em brinquedos que bacana então daí porque aquele projeto teu lá no início e tudo mais que a mãe explicou é a questão dos copos então tinha sobrado uma série de copos e como é que se deu essa troca e vocês fizeram daí um chamamento para a comunidade para que ela recebesse o copo e desse o presente para vocês? isso por causa que a mãe falou Maria como então muitas pessoas te ajudaram na campanha então elas podem te ajudar a ajudar as outras crianças doando os brinquedos os brinquedos Maria Clara o que que deu de brinquedo mais ou menos muita coisa? já conseguimos a nossa meta de mínima mais de 200 brinquedos mais de 200 brinquedos que vocês já receberam e como é que é a ideia de repassar esses brinquedos para quem é que vocês vão repassar esses brinquedos? a gente vai repassar para a creche criança feliz ali perto da estância do Minuano e para a escolinha bíblica da Salgado Filho aí os brinquedos que sobrarem a gente vai nos lugares mais afastados aonde o Papai Noel não consegue chegar e a gente vai lá com o Papai Noel para distribuir os brinquedos para essas crianças muito bacana Maria Clara e eu quero saber assim ó como é que tu estás hoje? tu tá legal? tá bem? eu tô ótima é? 100% 100% e como é que tá a escola? tá muito bem já tá acabando as aulas tá acabando as aulas já? tu estás que ano? quarto quarto ano e as notas tudo tranquilo? é? que maravilha pessoal vocês estão vendo aqui a Maria Clara dentro desta ideia e uma coisa interessante de todo esse e por isso que nós estamos aqui hoje é que esta ação de Natal né? que é a Maricota Pão de Mel como a Maria Clara foi conhecida durante todo toda a campanha o fato de que ela surgiu da cabeça dela a ideia por quê? porque sobraram uma série de copos que o copo os copos eram o grande mote de toda a campanha dela como sobraram os copos ela nos disse agora aqui que não seria legal dar esses copos de presente porque como ela bem falou e ela está falando com conhecimento de causa copo a criança não gostaria de receber um copo seria até legal mas ela queria algo mais então surgiu a ideia de trocar os copos pela pelos presentes que nós estamos vendo aqui e como a Maria Clara disse pra nós que já ultrapassou aí a cota dos 200 presentes então isso é um registro bonito é um registro que a gente fez assim ó a questão de estar aqui hoje com a Maria Clara Maria Clara eu queria que tu deixasse pra todas as crianças que estão nos assistindo agora todas as famílias que tu dissesse alguma coisa sobre o Natal a respeito da solidariedade do amor de um ajudar o outro eu queria que tu deixasse alguma coisa pra gente fazer esse encerramento bem legal tá o Natal é muito importante né pra gente comemorar em família amor carinho compaixão com as pessoas ajudar os outros um ajudar o outro muita solidariedade e muito amor nesse Natal pessoal com essa declaração da Maria Clara não tem nada que eu possa dizer além disso que o nosso programa hoje com esta declaração da Maria Clara ela deixa muito objetivo o que nós pretendíamos e pretendemos neste Natal por isso que foi escolhido a Maria Clara pra nós fazermos o programa de hoje então que o grande pai dê muita sabedoria e dê acima de tudo nesse 2018 muito amor tudo isso que ela falou porque é isso que nós estamos precisando para o nosso país para o nosso estado e para a nossa cidade de Santa Maria e eu coloco a Maria Clara como símbolo de tudo isso tudo que ela falou nós vamos aqui encerrar o nosso programa pedindo que grande pai mais uma vez abençoe a todos e que o Natal seja este o objetivo de que as pessoas estejam mais unidas mais solidárias e agradeço mais uma vez o acompanhamento de todos vocês a forma como vocês nos acompanharam durante todo o ano de 2017 e que o 2018 seja muito legal que seja muito parceiro que o 2018 seja de muito amor no coração de cada um de nós dessa forma nós encerramos aqui a nossa participação e lembrando sempre que o nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras de forma inédita às 21 horas e 15 minutos depois com mais três repetições às quintas-feiras às 19 e 25 às sextas-feiras às 23 horas e nos domingos também às 23 horas tenham todos uma boa semana um bom Natal com muita alegria com muita festa com muito amor no coração e até a semana que vem se Deus quiser forte abraço Tchau 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 Cidadania e Segurança Pública Leito e Ciências Contábeis Educando para um futuro de oportunidade Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem apoio a eventos lazer e gastronomia Hotéis Morotim com seu jeito de ser Tchau Tchau Tchau